É bem propício o seu viajante mandar você para me enfrentar de novo. Olhe para mim. Dominus da Legião Vermelha. Aniquilador de sóis. Arrasador de milhares de mundos. Assassino de deuses e conquistador da luz. Eu sou GAL! E eu me tornei lenda. Você não escapará de novo. 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 O seu viajante devia ter me escolhido. Mas agora é tarde demais. Olhe para o seu deus, gordo. Ele não salvará a humanidade uma segunda vez. Eu sou GAL! Eu tomo o que é meu! Eu sou GAL! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Viajante, você me vê agora? Eu sou o imortal. É um Deus. Você fracassou. Testemunhou o nascer de uma nova era. Você me vê. Você me vê. Você me vê. Eu sou o imortal. Eu sou o imortal. Amém. A luz vive em todos os lugares, em todas as coisas. Você pode bloqueá-la até tentar prendê-la, mas a luz encontra o caminho. Você pode bloqueá-la até tentar prendê-la. Você pode bloqueá-la até tentar prendê-la. Você pode bloqueá-la até tentar prendê-la.